Música O ministro Og Fernandes, durante o exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, convocou o desembargador João Batista Moreira para compor provisoriamente a quinta turma e a terceira sessão do tribunal. A partir do dia 1º de fevereiro, João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ocupará temporariamente a vaga do ministro aposentado, Jorge Mussi, nos colegiados especializados em direito penal. A convocação ainda deve ser referendada pela Corte Especial.